Vamos então neste vídeo criar o código para misturar todas as Picture Boxes do nosso puzzle com a imagem recortada. Ficamos então no vídeo anterior com este resultado. Temos aqui 9 Picture Boxes já incluídas dentro de uma lista de Picture Boxes e com a imagem já recortada. Isto é, cada uma das Picture Boxes já contém a imagem recortada. Ora, nós não queremos que o jogador tenha acesso às imagens desta forma. Queremos que elas sejam aqui, enfim, redesenhadas, neste caso reposicionadas, de forma a que elas fiquem misturadas. Ora, e misturadas significa também que fiquem umas por cima das outras, ok? Então o que nós vamos fazer basicamente é o seguinte. Vamos aqui criar um sistema, ou vamos verificar qual a melhor forma de criarmos aqui um sistema em que dentro mais ou menos deste local, as imagens sejam reposicionadas, ok? Remisturadas. Então, neste caso, nós vamos colocar aqui simplesmente um label para verificarmos o seguinte. Vamos usar este label como referência. Vamos ver aqui qual é a posição aqui em cima. Temos aqui o label 1 e temos a coordenada 35, 13. Ora, vamos definir a coordenada não 13, mas 20, ok? Vamos aqui colocar... Peço desculpas, estávamos a ver no size. Eu estava a achar estranho também. Não é no size, mas sim no location. Veja, temos 322, vamos colocar aqui 320 por 10, ok? E então será a partir desta coordenada 320 por 10 que as imagens irão passar a ser apresentadas. Eu vou copiar aqui para ficar com isto como referência e vou colocar aqui como comentário, ok? Vou usar aqui a área do código para colocar aqui o topo do meu espaço. E agora vamos arrastar aqui a imagem cá para baixo, ok? E vamos definir aqui como limite. Ora, temos aqui 665 por 350, 60, 350. Ok? Vamos colocar aqui 650. Vamos arredondar aqui os valores, obviamente. E vamos colocar aqui. Pode ser. Ok. Temos então aqui os limites do fundo do nosso retângulo, do nosso espaço, onde vamos poder colocar as nossas imagens. Muito bem. Vamos apagar aqui o label que serviu de referência. E vamos então proceder aqui ao código. Ora, neste caso vamos aqui criar um novo método para fazer aquilo que nós chamamos o shuffle, não é? Ou neste caso a mistura. Private, void, misturar imagens. Ok? Vai fazer um shuffle. Ok? O shuffle, neste caso, o shuffle. Ok. Vai misturar aquelas imagens todas. E então o que é que nós vamos necessitar aqui? Vamos necessitar então do tal valor inferior ou superior, que neste caso estão aqui. Portanto, estes valores vão ser os valores de referência para a colocação e, portanto, para a criação das coordenadas randómicas. Ok? Temos aqui que x terá que ser entre 320 até 650. Ok? E, por sua vez, o y terá que ser entre 10 e 350. Ok? Vamos então fazer aqui o random, rnd, igual a new random, e vamos criar aqui a seed, que habitualmente eu crio, que é o datetime.now.millisecant. Ok? Vamos, foi rápido demais, ponto, ponto, milisecant. Ok. O que nós vamos então agora fazer aqui, basicamente, é um ciclo for each. Ok? Vamos aguardar um bocadinho, que ele vai atualizar aqui. Ok. Vamos lá. For each picture box pick in lista picks. E, portanto, o que eu vou aqui simplesmente fazer é reposicionar as minhas picture boxes, que estão contidas na lista, num local distinto, que neste caso será sempre em função destes limites que aqui estão. Então eu vou fazer aqui uma estrutura, que é o point. Vou utilizar uma estrutura chamada point, que vai ser a seguinte. Point, ora, localização, é igual a new point, e agora vamos criar aqui os valores randómicos. Ora, nós temos que ter atenção que estes limites que aqui estão têm que lhes ser retirados sem valores. Porquê? Porque é a dimensão da nossa imagem. E, portanto, se eu vou querer vir até aqui embaixo, não posso depois querer apresentar a imagem aqui no fundo. Vamos ter que apresentar 100 pixels atrás. Então, nesta circunstância, o que eu vou aqui fazer é retirar daqui 100, portanto vai passar a 250, retirar aqui 100, vai passar a 550. Então eu vou fazer aqui os dois pontos. Ora, a estrutura point absorbe dois pontos, um x e um y. E eu vou utilizar então aqui o sistema randómico, o rnd.next, que vai variar entre 320, que lá está o 320 em cima, e vírgula o 550. Ok? A seguir, vamos fazer a y, e neste caso rnd.next, que será entre 10 e 250. 10,250. Ok? E este será o point que vai ser randomizado. Isto é, é uma localização que vai calhar um ponto aqui, 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 etc, etc, etc. Muito bem. A seguir, o que é que nós vamos fazer? Vamos definir a localização de cada uma das picture box, de acordo com esta localização que aqui foi calculada de forma aleatória. Então vamos colocar pic.location é igual a localização. Porque location é uma estrutura point. E por isso é que eu criei aqui o point, ok? Vamos então verificar o que é que acontece na mistura das imagens. Eu vou aqui, depois de definir as imagens pelas Pix, ou distribuir as imagens pelas Pix, eu vou misturar, misturar as imagens. E vamos ver, elas vão ficar encabalitadas umas por cima das outras. Vamos ver o que é que acontece. Ora, cá estão muitas imagens encabalitadas umas por cima das outras. Vamos criar aqui uma tecla para repetir aquele shuffle. Querem ver? Vamos colocar aqui um button, que depois nós iremos retirar. Vamos, não vamos alterar nada. E vamos mostrar aqui, misturar imagens. E reparem o resultado final. Ok? Já estão organizadas de outra forma. Reparem como elas vão sendo posicionadas em localizações distintas. Ok? Umas por cima das outras. Há aqui, no entanto, um pormenor que é importante, que é o Z-Order. E o que é que é o Z-Order, basicamente? Esta imagem tem uma determinada ordem relativamente às outras todas, ok? Isto quer dizer que esta imagem está por cima ou por baixo daquela, que por sua vez também está por baixo desta assim. O que quer dizer que a última imagem vai estar por cima de todas as outras. E isto pode criar aqui um problema, que é facilitar a vida ao utilizador. Porque apesar de já ter aqui um aspecto extremamente complexo, nós podemos ver que esta imagem, por exemplo, será uma imagem aqui mais desta zona do que propriamente do topo. Porque as imagens do topo estão de fundo. Ok? Então vamos tentar arranjar aqui uma forma de alterar o Z-Order. Ok? De randomizar o Z-Order. Existem várias possibilidades de o fazer. Mas eu vou usar aqui uma muito simples. Que basicamente vai permitir, então, que as imagens sejam recolocadas na sua ordem de profundidade. Isto é, umas por cima das outras, independentemente de ser a primeira, a segunda, a terceira, etc, etc. Então o que eu vou fazer, basicamente, é o seguinte. Aqui no distribuir imagens, eu vou, vou aqui separar este espaço só para ter uma leitura mais fácil. Vou fazer a seguir a este ForEach o seguinte. Vou aqui fazer um Shuffle da Z-Order. O Z-Order é exatamente isto. Isto é a ordem em profundidade. Ok? E então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um ciclo For. Portanto, For. Int. E vamos definir aqui um valor superior aqui ao número de PictureBox. E, portanto, vamos definir aqui um valor, por exemplo, igual a 20. Ok? Int de M igual a 0. Enquanto M for menor ou igual a 20. Vai fazer 21 neste caso. Então vamos pôr aqui 19. Ok? M mais mais. Muito bem. Antes disto aqui, nós vamos definir aqui um índice. Então, int index. E, ou melhor, o index, ok, aqui vai ser igual a menos 1. Vamos colocar menos 1. E o que nós vamos fazer dentro deste ciclo é o seguinte. Nós não vamos circular pelas PictureBox. Vamos esse circular, vamos fazer 20 voltas. E no meio destas 20 voltas vai ser feito primeiro o seguinte. Vai ser sorteado um index dentro do número de valores que existem dentro da lista de PictureBox. E essa PictureBox que for selecionada, aleatoriamente, vai-lhe ser feito um Bring to Front. Isto é, vamos-lhe alterar o Z Order trazendo a imagem para a frente. Se ela, calhar, duas vezes, ela vai trazer para a frente, trazer para a frente. Mas, obviamente, o que vai acontecer aqui é que durante estes 20 passos vão ser selecionadas pelo menos 5 ou 6 imagens diferentes, ou então, eventualmente, até todas, ou todas e algumas delas mais do que uma vez. E, portanto, elas vão automaticamente ser aqui trazidas para a frente de todas as outras de uma forma aleatória. Então vamos fazer aqui, utilizar o Random que ali está. Então vamos definir aqui o index é igual a rnd e o rd.next vai ser igual a quê? No mínimo, o índice de zero, no máximo, vai ser o lista e pix.count. E o que é que significa isto? Ele vai buscar aqui como valor máximo do valor aleatório index que vai ser criado o número de itens que estão dentro da lista de pix, que é esta lista que aqui está. Ok? Portanto, ele vai buscar, este é o índice de zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, se ele tem nove valores, cá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai calcular um index dentro daquele espaço. E agora, então, ele vai fazer simplesmente o seguinte. Vai fazer isto. Lista tix de index, isto é, o index que foi selecionado aleatoriamente, ponto, bring to front. E o bring to front vai fazer exatamente isto. Vai trazer a imagem para a frente, ok? Vamos verificar se é isto que acontece, porque de cada vez que nós clicarmos aqui no misturar imagens, também vai acontecer isto. Ora, vamos lá ver então aqui o seguinte e vamos ver se é perceptível. Nós temos aqui, ok, já que temos, por exemplo, esta imagem, reparem, está aqui no topo de muitas delas. Se eu clicar novamente no botão 1, a imagem vai estar aqui ainda no topo, vamos clicar no botão 1 e a imagem já aqui está por baixo desta, ok? Reparem como o shuffle já está aqui a funcionar. Algumas imagens estão, inclusive, escondidas. Ora, eu para isto vou então fazer o seguinte. Vou aqui definir que todas estas imagens, ou todas estas picture boxes, vão ter aqui uma border fixa de single. Vamos verificar se isso poderá ajudar a separar o aspecto. Ora, cá está então. Temos aqui então várias imagens colocadas umas por cima das outras. No próximo vídeo, vamos criar aqui um mecanismo que nos permite agarrar em cada uma destas imagens e arrastá-las para uma outra posição.